Está chegando o podcast Visionários, profissionais, líderes e organizações mais preparados para o futuro. Visionários estreia a sua primeira temporada, A Nova Liderança, que no próximo episódio traz Marco Antônio Vieira Soto. Marco Antônio Vieira Soto viveu a mudança do mercado através de sua larga experiência em diversos setores empresariais. Teve contato com grandes empresas como Inter, Souza Cruz, DPZ, Kaiser, entre outras. E teve sua própria consultoria, a Vieira Soto Comunicação, com mais de 10 anos de sucesso. Atualmente, Marco está na arte plan, a maior agência brasileira com capital 100% nacional, que atua como hub de soluções de comunicação para seus clientes. Com mais de 14 anos de casa, exerceu vários cargos. Já foi CEO e hoje atua como Head de Estratégia. Além disso, é conselheiro da Escola de Gente da Associação Comercial de São Paulo, mentor da Top2U e do Grupo Dreamers, e ativista da Causa do Idadismo. Podcast Visionários. Profissionais, líderes e organizações mais preparados para o futuro. Apresentação do autor, consultor, palestrante, TEDx Speaker André Belo. Distribuição via Spotify e principais plataformas de áudio. Um oferecimento, The Human Power. That's one small step for man, one giant leap for mankind. a